Meu carro velho, do rachinho empoeirado Triste me sinto ao recordar meu passado Dentro da boiada que comigo trabalhou Quanta saudade desse tempo que passou Vai, 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 vai Não leve a mal os meus gritos, por favor Vai, 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 vai Não é uma ordem, é um pedido, por favor Eito na cama e fio a recordar Velhos amigos que partiram pra não voltar Amigos de profissão Com a vara e o ferrão Os dois me vim a tocar Vai, 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 vai Não leve a mal os meus gritos, por favor Vai, 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 vai Não é uma ordem, é um pedido, por favor Sinto o cansaço dos janeiros que passaram Sinto na mente o peso de um traidor Vem, vem, vai, 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 vai Vem pra corte, apoiada que me ajudou Que foram mestres até irem pro matador Vai, 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 vai Não leve a mal os meus gritos, por favor Vai, 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 vai Não é uma ordem, é um pedido, por favor